E aí, como é que vocês estão hoje? Esperamos que bem. Começando um vídeo novo pra vocês aqui agora. E o vídeo de hoje, podemos dizer assim, que é especialmente pra vocês que pediram muito ver e-mail aqui nos comentários e tal. Pra gente falar do casal Karina e Maia da série Station 19, exatamente. Pedido ouvido, pedido aceito e agora bora falar delas. Aliás, bora falar delas não. Primeiro se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha. Após terem feito tudo isso, agora sim, bora falar delas. Maia e Karina Station 19 chegou a sua quarta temporada, quem diria né? E quem diria também, que a série spin-off do fenômeno médico Grey's Anatomy, se tornaria tão queridinha e inesquecível quanto a mesma. Se bem, que ambas contam com fórmulas infalíveis de sucesso. Heróis da vida real salvando o mundo no fim do dia. Histórias pra lá de envolventes abordando dramas familiares. Amizades. Superações. E é óbvio, aqueles casalzinhos que nos fazem suspirar. Ou melhor, no caso, aquele casalzão. Sim, estamos falando delas. Dessas duas gatas que chegaram devagar, ganharam espaço e dominaram tudo. Station 19 vai além de uma série de bombeiros. O que por si só já valeria nossa atenção. Porém, conseguiu muito, muito mais ao nos presentear com Maia e Karina. Quem acompanha a Station desde o princípio deve certamente recordar que devido ao relacionamento tóxico com o próprio pai, a loira era um tanto relutante a assumir sentimentos e demonstrar vulnerabilidade. O que você acha que você faz? Ao contrário da parceira que sempre percorreu o caminho oposto a qualquer oportunidade, se jogando de cabeça na paixão. Aqui, a doutora deu o empurrãozinho que a Girlfire necessitava para entender que o amor não precisa machucar para existir. E ao decorrer das seasons, vemos o amadurecimento da relação e de cada uma individualmente, em cenas que superam quaisquer expectativas. A série caminha para o quinto ano no ar, e nós seguimos na torcida do sexto, sétimo, décimo, com essa chama super acesa, será? Enfim, para os que desejam maratonar para matar a saudade, ou até os que ainda não tiveram a oportunidade de assistir, Station 19 se encontra online dublada e legendada. Querendo uma forcinha para buscar, manda e-mail para a gente, ok? Tchau, tchau, tchau. Tá, mas fala aí você aí que está assistindo esse vídeo aqui agora, o que você acha desse casal? Você já conheceu esse casal? Você conhece essa série Station 19? Se não conhece, gente, assiste a série. É super, super, super legal. E é claro que se você tiver uma dificuldadezinha de encontrar, pegue um help, um e-mail que a gente ajuda você a procurar. Não tem erro, tá bom? Então, beijo meu, beijo da Catinha, beijo Catinha. Beijo. Até o próximo vídeo. Pede um help que a gente ajuda. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.